Quem quer ouvir? Boa noite! Jesus, Ele quer te salvar Te libertar A tua vida vai mudar Jesus, Ele quer te salvar Te libertar A tua vida vai mudar Há muita gente por aí Querendo se iludir Boa que arei, não sabe pra onde Mas eu vou te encontrar Um lugar lindo Pra onde vai muita gente Não sente carente, não sente Felizmente na palavra de Deus Está escrito E os meus caminhos Para não pegar em minha boca Eu colocarei a mordaça Você jovem que não conhece a Deus Vem, vem, vem Venha pra Jesus Porque por nós Ele morreu Ainda é tempo De você o aceitar Ainda é tempo A sua vida vai mudar Ele é o pôr da vida Fim de fim da paz Ele não aceita Ou Ele você satisfaz Ou Ele você satisfaz Jesus, Ele quer te salvar Te libertar A tua vida vai mudar Jesus, ele quer te salvar, te libertar, a vida vai te deixar Eu tô chegando, pode crer, tomando o vestido, eu não vacilo, eu estou pelo E por mais que eu não conheça o seu problema, pode crer irmão, eu tenho a solução Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a cada dia, ele te mostra uma saída Então vem a rapaz, então vem a menina, acreditar, acreditar Jesus, ele quer te salvar, te libertar, a vida vai mudar Jesus, ele quer te salvar, te libertar, a vida vai mudar Vem comigo sim, um rapaz, um dia eu andei, assim que nem você Perdido nesse mundo, cansado de sofrer, mas um dia me ouvirei Ele veio me ajudar, me levantou no chão, mostrou como tem que andar Curou minhas feridas, me deu uma nova vida Mostrei pra todo mundo, o que eu mais queria Queria te louvar, de todo coração Escuta agora Deus, a minha oração, a oração que eu fiz Quando me converti, por isso estou aqui Só pra te falar, que Jesus salvou a mim, ele pode te salvar Que Jesus salvou a mim, ele vai te salvar Rápido Rápido Rápido